Os foliões marcaram presença na primeira noite de carnaval e deram a sua mensagem. E muitos aprovaram a organização da festa. Marilson Maia registrou os momentos de descontração. Veja! Marilson Maia registrou os momentos de descontração. Muita gente se divertindo, muita gente acompanhando e aguardando inclusive já o trio elétrico mudar de banda. Ainda está encerrando agora com o Alamucá de banda, banda Calango Louco. Já já entra Mugs 2 que vai até 1 da manhã. E essa galera aqui, vocês são daqui mesmo de Rio Branco? Rio Branco, Rio Branco. Tá gostando do carnaval? Beleza, beleza. Minha avó, minha avó Zira. Graças a minha avó Zira, avó. Pra você, avó. Vou mandar um peixe pra minha mãe. Vamos brincar às quatro noites? Com certeza, com certeza. Tranquilo, com segurança. Deixei o carro em casa. Com carro em casa, vim de táxi, tá bom? Vai voltar de táxi. Vai voltar de táxi. Vim de carro em casa. Seguro. Seguro. E lembre, camisinha. Sempre dá camisinha, viu? Vá, vovó. Vá, vó, vó. Veja o vó. Olha aí, Edivaldo Souza, a galera anima mesmo. A galera põe pra cima. Olha aqui, tem mais turma pra cá. Pessoal, tô realmente brincando pra valer. Esse Carnaval 2011 é povo na avenida festejando a vida. A agitação é uma só. E aí, tá gostando do Carnaval? Beleza. Por enquanto, tá beleza. Nó da 10. Segurança? Tranquilidade? Com certeza, a organização tá beleza. O vento é em parabéns. Dá pra aproveitar, dá pra escolher, inclusive, um lugar agitado e um lugar mais calmo aqui. Com certeza, tem pra todos os gostos, com certeza. Pra toda a família. Reunir a roda aqui da família e festejando. Com certeza, tem uma cadeirinha aqui, uma cervejinha. Beleza, pra família tá ótimo. Beleza mesmo. Vamos até o final da festa. Até o final da festa. Olha aí, Edivaldo Souza, a galera com memória. Olha aqui, ó. Olha aqui desse lado, ó. É muita agitação na avenida aqui do Carnaval 2011. Pessoal brincando pra valer. Toda a segurança, toda a agitação. Tudo bem iluminado, tudo bem organizado e bem feito. Pra vocês curtirem à vontade. Tá gostando do Carnaval? Muito! Vocês estão daqui mesmo? Lógico! Vamos brincar às quatro noites? Às quatro noites, todas as noites. E hoje vai até terminar. Hoje vai pra cena, hoje. É, é, é. Olha aí, Edivaldo. Esperamos que continue assim até o final do Carnaval, até a quarta-feira de cinza, madrugada da quarta-feira de cinza, com o Carnaval 2011 na Avenida Amadeu Barbosa, bem próximo do Arena da Floresta. Onde as pessoas estão realmente com o espírito carnavalesco, bem tranquilo, vieram pra cá pra se divertir, pra se animar. Até porque não tem pra onde querer vir aprontar. Além de passar por uma revista muito rigorosa na entrada, aqui dentro, se cometer algum deslize, mínimo que seja, antes mesmo que venha se tornar uma confusão, a pessoa já é presa, já é detida e acaba a festa pra ela nessa noite e nas outras noites também. Esperamos que continue assim, olha. Terminou aí agora, Alamucali, Banda, Calango Louco, deve começar já já, Mugus 2, e a festa continua com muito brilho, com muita iluminação, com muita agitação e principalmente com muita segurança. Mugus 2, e o Carnaval 2011 na Avenida Amadeu Barbosa, bem tranquilo, com muita agitação, com muita agitação e com muita agitação. Mugus 2, e o Carnaval 2011 na Avenida Amadeu Barbosa, bem tranquilo, com muita agitação.